Queria te encontrar pra te falar de saudade Depois do que rolou, senti a sua falta em maldade Disse eu te ligar, vem me chamar de covar De covardia, senti seu cheiro em toda parte O que cê fez comigo? Tô pensando em você toda hora Agora sim você ficou foda, sem foda, tá foda O que cê fez comigo? Tô pensando em você toda hora Agora sim você ficou foda, sem foda, tá foda Falou o que cê fez comigo? Baby, eu já tava desistindo Mas quando você chama é o maior perigo E o pior de tudo eu gosto disso, baby, eu gosto disso Vou tentar esquecer que eu ia Juro que é só mais uma vez Solta o pinho, deixa ele falar Deixa só que eu sempre quis falar Minha vizinha me chamou no portão Disse que te vi passando aqui na frente Tô ligada aqui, senti saudade Mas se a gente voltasse hoje em dia tá tudo tão diferente É melhor guardar todas as lembranças Deixar o tempo passar Quanto custa essa fiança que eu preciso pagar? Pra me soltar de você eu não consigo entender O que cê fez comigo? Tô pensando em você toda hora Agora sim você ficou foda, sem foda, tá foda O que cê fez comigo? Tô pensando em você toda hora Agora sim você ficou foda, sem foda, tá foda Baby, a vida tá tão breve, só a gente não vê Desculpa por ontem, pelo que eu vou fazer É que você é perfeita demais Ainda por cima você canta demais A única pessoa que eu esqueço é o wi-fi E hoje tá foda, Deus me dane demais É difícil tudo isso que eu quero enganar Tá escrito na minha cara que eu quero voltar O que cê fez comigo? Tô pensando em você toda hora Agora sim você ficou foda, sem foda, tá foda O que cê fez comigo? Tô pensando em você toda hora Agora sim você ficou foda, sem foda, tá foda Isso que é foda Tô pensando em você toda hora